E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends, meu nome é Raven e hoje aqui é mais um vlog, eu vou explicar por que não teve vídeo ontem, eu passei a cesta inteira jogando Defiance, eu achei um jogo que eu achei muito legal, ele me lembrou bastante Borderlands, mas ele, tanto no sentido das armas, nós temos armas de vários elementos, que causam vários danos elementais, como fogo que incendeu o inimigo, eletricidade que causa dano elétrico, é claro, nós temos uma arma, um tipo de dano bioquímico, que ele deixa os inimigos mais lentos, temos arma corrosiva, então outro também que eu não me lembro qual que era o alimento, mas, então nós temos armas elementais, nós temos também diversos tipos de armas, classes e coisa e tal, e dentro dessas classes nós temos várias variações, por exemplo, shotguns, eu tenho shotgun de dois canos, eu tenho shotgun que lança granada, eu tenho shotgun com tiro dispersivo, que causa dano por cada projétil que atinge o inimigo, nós temos também shotgun com dano único, que dispara um único projétil, sabe, nós temos rifles mais pesados, nós temos rifles mais rápidos no tiro e coisa e tal, uma coisa que eu achei paia é a cerca de metralhadoras, porque submetralhadora e metralhadora e metralhadora pesada, todas as três compartilham munição, e aqui nós temos munição por cada tipo de arma, exceto esses que são compartilhados e essas três juntas, a quantidade de munição delas é muito pequena, seria muito bom se eu pudesse usar a submetralhadora, acabou a munição trocar para uma metralhadora ou para uma metralhadora pesada, só que a munição delas é compartilhada, e isso faz com que, acho que de uma forma geral, a munição desse jogo é meio limitada, eu diria que é mais limitada do que o board. A cerca de habilidades, nós temos um quadro de habilidades, nós começamos com uma habilidade ativa, eu acho que cada classe tem até três, e entre essas habilidades ativas, há vários perks que dão algum bônus sutil em alguma coisa, no dano ou na defesa, só que não são tão diretos, por exemplo, eu tenho alguns perks lá que aumentam meu dano crítico, se eu tiver agachado, a minha classe, ela é meio que voltada para sniper e coisa e tal, para causar mais dano, eu tenho uma habilidade que causa mais tantos por cento de dano, se eu atirar no inimigo pelas costas, sabe? E esse tipo de coisa. E o que eu achei muito paia, e chegou até meio que me desanimar um pouquinho do jogo, é que esses perks, eles têm que ser equipados. Esse jogo funciona o seguinte, ele tem um loadout, que eu posso carregar até duas armas, um escudo, os escudos aqui funcionam mais ou menos como no... em Borderlands, eles têm o tempo de carga, a capacidade do escudo, uma coisa que eu achei mais interessante nele, é que ele mostra o quanto o seu escudo carrega por segundo, ao invés de dar um número qualquer que representa um autodado, ele dá em porcentagem, seu escudo recupera, por exemplo, 40% do escudo a cada segundo, sabe? Então você sabe que depois de três segundos, seu escudo vai estar cheio e coisa e tal. Só que em Borderlands, os escudos, eles tinham algumas propriedades adicionais e coisa e tal, que eu ainda não vi nesses escudos, exceto, é claro, resistência a determinado elemento. No Borderlands, por exemplo, eu me lembro de Borderlands 2, que tinha um escudo lá, que quando ele era... quando ele se quebrava, quando você acabava o seu escudo, ele aumentava o seu dano melee. E esse tipo de coisa, esses bônus, que eu não vi nos escudos de Defiance. E você equipa também uma granada, que é que nem os mods de granada do Borderlands, que alteram a sua granada padrão. Aqui você também equipa um veículo, que o veículo não é pego num lugar, é você que chama do seu personagem onde você está mesmo, ele aparece. E tem umas outras coisas lá que a gente equipa. E aí nós equipamos uma habilidade ativa, uma das quatro que nós temos. nós não podemos acionar as quatro, assim, sem trocar de loadout. Eu achei isso pai, eu acho que eles não deveriam ter feito dessa forma, eles deveriam ter feito ali no teclado, de forma que eu possa acionar uma ou outra independente do loadout. E eu acho que o pior foi o lance dos perks, porque eu tenho esses bônus sutis, e eu posso equipar, eu acho, que até no máximo 10 ou 12 por loadout. Sabe, 12 perks desses, com bônus tão sutis e específicos, como são os de Defiance, e eu acho que o personagem ficar, sabe, diferenciado e não sei como explicar. Eu sinto que a profundidade da especialização do meu personagem é muito pequena no Defiance. Em Borderlands, eu tenho várias habilidades passivas, que elas alteram mais o meu personagem do que as de Defiance. E ainda assim, elas estão todas ativas sempre. Essa árvore também me lembrou um pouquinho a árvore de habilidades passivas do Path of Exire, é certo que o Path of Exire são todas passivas. E ele tinha algumas habilidades passivas-chave, que mudavam o gameplay do seu jogador. E várias habilidades de bônusinhos pequenos, mais de ataque, mais de HP, mais de armador, de defesa, disso e daquilo, entre essas skills-chave. Só que, em Path of Exire também é melhor do que em Defiance, porque em Path of Exire, quando ele te dá bônus de ataque, de dano, ele dá bônus de dano, ele não te dá bônus de dano crítico quando você está agachado. Ele te dá bônus de dano de uma maneira geral. Isso meio que um pouco me desanimou no jogo, bastante. Eu não sei, por enquanto, o quanto isso impactou na minha opinião sobre o jogo. Eu não sei se eu vou deixar de jogar por causa disso. Mas, é uma pena que tenho optado por fazer dessa forma. Outra coisa, agora umas coisas específicas que eu gostei, que eu achei que ficou bem legal e melhor do que... Não, melhor, não sei se... Melhor, diferente de Borderlands, talvez melhor, mais profundo. É que, aqui, nós temos diversas, como eu mencionei, diversas armas. Só que, essas armas também tem aquele lance de raridade, branco, é arma simples, aí nós temos as verdes, que são um pouco melhores, azuis e roxas. Não sei se tem laranjadas como em Borderlands. Mas, nós temos também slots nas armas. Até quatro slots, nós podemos adicionar slots em qualquer arma. Desde que nós tenhamos o recurso para isso. Que não é o dinheiro, que lá nós temos... Esse jogo também tem várias moedas. Um monte, eu achei que isso também foi uma coisa meio desanimadora. Esse tanto de moedas, torna isso, o jogo meio difícil de entender o que que você precisa para comprar alguma coisa, o que que você recebe no jogo, o que você não recebe no jogo, sabe? Para itens premium e... Para te dar um bônus sobre os jogadores que não... E dar um bônus para os jogadores que pagam sobre os outros e coisa e tal. Mas, ele tem o dinheiro normal e quando você pega um item, você pode vendê-lo ou você pode quebrá-lo por pedaços... Eu não lembro como que eles chamam. E são esses pedaços que você pode usar para criar slots na sua arma. E aí você pode criar até quatro slots. Pelo que eu me lembro, tem um de apoio, o de pente ou... ou... mega, ou sei lá como é que eu não chamar. da arma, um mod de cano e um mod de mira. E aí você pode instalar um mod que acrescenta algum bônus para a sua arma. E além disso, as armas, elas têm sinergia. Por exemplo, o que eu estou me lembrando aqui... Na verdade, eu não estou me lembrando de nada. Mas vamos supor que ela tem uma sinergia... sinergia... sei lá... A que eu estava usando agora, eu não estou me lembrando o nome. Mas uma que eu lembro é a Assassin. Aí, se a sua arma for de sinergia Assassin, e você colocar um mod de sinergia Assassin, ele te dá mais uma porcentagem de dano quando você causa dano crítico. Porque lá o crítico não é por chance. Lá o crítico é headshot. Ou em algum outro ponto fraco do seu inimigo. Tem inimigos que são na cabeça, tem inimigos que são na bunda, tem... Isso varia de acordo com o inimigo. Então, se você equipa... Se numa arma de sinergia Assassin, você equipa um mod Assassin, ele te dá um bônus de dano... seu dano crítico. Se você equipa outro mod Assassin, ele dá tanto de bônus. E se você equipa um terceiro mod Assassin, ele te dá outro bônus, sabe? E isso vai acumulando. Até quatro bônus para mods. Tem sinergias de armas e escudo. Sinergias de armas, você precisa equipar duas armas no mesmo loadout. Duas armas com a mesma sinergia. E com o escudo, basta você equipar nesse loadout o escudo com a sinergia equivalente àquelas armas. Para receber os bônus. Então, essa sinergia de equipamento pode ser até no máximo três bônus. Duas armas e um escudo. Mas eu acho que é isso o suficiente aí sobre Defiance e o porquê que eu não fiz o vídeo não postei vídeo ontem. E eu queria acrescentar aqui também um agradecimento a vocês, pessoal. Os inscritos do canal têm aumentado razoavelmente. E eu estou muito feliz com isso, pessoal. Muito obrigado a vocês. Valeu mesmo. Eu estou planejando um vídeo especial de 100 inscritos. Eu já devia ter feito isso. Só que... Eu acabei ficando doente, coisa e tal. Tendo problemas que não fiz. E agora eu meio que estou enrolando um pouquinho. A minha esposa está viajando. Eu estou meio... Eu fico meio triste quando ela fica longe. Eu sinto muita saudade. Eu amo muito, coisa e tal. E sinto muita falta. Eu fico muito, muito triste. E desanimado e coisa e tal. Então eu queria deixar para fazer esse vídeo quando eu estivesse mais... Com ânimo melhor. E tendo tido esses problemas de saúde que eu tive também. Eu fiquei pior ainda. O meu humor e coisa e tal. Então eu quero deixar isso um pouquinho... Para quando eu estiver um pouquinho melhor. Mas logo, logo ela volta. Eu faço isso. Mas antes eu já estou... Eu já estou adiantando aqui. Um obrigado a todos vocês. Que estão se inscrevendo. Que estão assistindo e coisa e tal. Muito, muito obrigado pessoal. Valeu. E por favor então aí, ó. Dê um gostei. Adicione nos favoritos. Inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. Que vocês ajudam muito o canal. E eu fico muito feliz. Estou muito agradecido a vocês. Valeu. Até mais. E tchau. A munição é pesada. Só que o... A munição delas é compartilhada. E isso faz com que... Acho que de uma forma geral. A munição desse jogo é meio limitada. Eu diria que é mais limitada do que o board. A cerca de habilidades. Nós temos um quadro de habilidades. Nós começamos com uma habilidade ativa. Eu acho que cada classe tem até três. E pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends. Meu nome é Raven. E hoje aqui é mais um vlog. Eu vou explicar porque que não teve vídeo ontem. Eu passei a sexta inteira jogando Defiance. Eu achei um... Um jogo que eu achei muito legal. Ele me lembrou bastante Borderlands. Ele... Tanto no sentido das armas. Nós temos armas de vários elementos. Que causam vários danos elementais. Como fogo que incendeu o inimigo. Eletricidade que... Que causa dano aí por elétrico. É claro. Nós temos uma arma... Um tipo de dano bioquímico. Que ele deixa os inimigos mais lentos. Temos... Arma corrosiva. Então outro também. Que eu não me lembro qual que era o... O alimento, mas... Então nós temos armas elementais. Nós temos também diversas... Diversos tipos de armas. Classes e coisa e tal. E dentro dessas classes. Nós temos várias variações. Por exemplo, shotguns. Eu tenho... Shotgun de dois canos. Eu tenho shotgun que lança granada. Eu tenho shotgun com tiro dispersivo. Que causa dano por cada um do... Por cada projétil. Que ela... Que atinge o inimigo. Nós temos também shotgun com um dano único. Que dispara um único projétil. Sabe? Nós temos rifles... Mais pesados. Nós temos rifles... Rifles sniper mais... Rápido no tiro e coisa e tal. Uma coisa que eu achei paia. É a cerca de metralhadoras. Porque submetralhadora... E metralhadora... E metralhadora pesada. Todas as três... Compartilham munição. E aqui nós... Nós temos munição por cada tipo de arma. Exceto esses que... São compartilhados. E essas três... Juntas... A quantidade de munição delas... Delas é muito pequena. Seria muito bom se eu pudesse usar a submetralhadora. Acabou munição. Trocar para uma... Para uma... Metralhadora. Ou para uma metralhadora.